outro zumbi ali, ah lá lá o cara, correu, vou matar, peraí, errei foi tudo essa porra, tem dois, tem dois, tem dois, tem mais um, dentro do hospital cara, Glock não pega nem a pau, vou mudar de posição, ah lá deixa ele vir atrás de mim aqui, não cuidado aí, vou pegar o que tá aqui atrás com a 12 vou matar um aqui vai, esse cara tá passando uma vantagem em algum lugar escutei esse cara passando uma vantagem aqui, filho da égua o pai errou, acho que esse cara tá aqui dentro o zumbi tá enchendo o saco, vou trancar o zumbi aqui dentro, o cara é ruimzão, vou matar ele agora tem um passando uma vantagem aqui mano, não vou nem carregar Glock, tá vendo o cara ou não você que atirou? lá em cima lá em cima lá em cima do morro mas tem um aqui para o hospital, você que atirou? que foi eu que atirou ah tô vendo aqui ó aqui dentro, aqui dentro, aqui dentro, aqui dentro tá de 12, fodeu matei um boa o outro subiu aqui no morro então vamos pegar ele esse já era cadê? tá aqui na igrejinha? sim, mas foi lá para trás atirou para cá parece, na direita olha só cadê o zumbi? tem que ir nele, vai cadê o seu cu de frango? aparece aí, pô não tenho visão do outro, hein, mano nossa, quanto zumbi, vai dar merda isso aqui, vai tirou na minha direita, parece ver se o zumbi vai nele algum, pelo menos trocar esse zumbi para cá, vai você viu o luxo do cara lá, que não conseguiu ver? não, não conseguiu ver lá não não, não faz isso não ah, não, mano puta merda o zumbi é desgraçado, velho eu também vou sentei, foi na cabeça solta aí, oh! ai, meu Deus, peraí aqui não tem que me ir lá, que tá foda, mano merda, o zumbi acabou com tudo, velho é, acabou mesmo mas de boa, tá safe ainda ah, conseguiu ver o cara ali? sim, ele tava no campo aberto matando o zumbi não tô vendo ele lá, velho tá vendo? tô ele tá mirando em mim cara, tinha que ruxar nesse cara, mas o problema é que a muitos zumbis tem aqui velho ele tá onde, esse cu de frango aí? ele tá no campo aberto, do lado dos feno tô indo aí vou ruxar de pistola, esse otário tô com a vida no amarelo vou que vou, velho calma aí o feno aonde? opa ah, beleza já viu? não, não vi, mas ele me deu um tentando me dar um tiro maligado maligado, seu otário tá de BK, mano sem visão dele ah, vi tá fudido, velho relaxa, relaxa, relaxa e aí o 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 sacanagem achei que tomando porrada velho covardia sonho olha lá e vai querer matar o zumbi ó e eu morrer mano deita seu otário rola finge que morreu e e e e e aí o velho tá ruim e e e e e e não sei se tem um cara ali e e e lá em cima tirou lá em cima na esquerda eu consegui pegar arma tem munição aí a 12 porra tem munição aí e 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 eu vou cravar essa porta eu vou cravar outra aqui tem dois tem dois e então nas suas costas aqui ó eu matei matei também eu matei um matou os dois tinha dois tinha dois me deu um tiro eu matei um de 12 e tem mais um você quer dizer o que é ó tem mais um e olha a porta aí ó olha a porta aí ó e olha essa aí que olha essa aqui E aí E aí e a vai tomar nos dos homens é que matou o cara de novo mas eu dei um tiro no cara velho eu não tô matando ó segundo a você atirou de pistola ó e não foi assim aqui no que o dia de code 19 com a 11 porra e essa foi o outro foi o primeiro que eu matei eu tá bugado isso aqui então outro outro aqui embaixo embaixo aqui no clé de a de doze a nossa de uma tirão de doze na cara do cara velho que porra é tá entendendo mais nada então oi rapaz e tem como não vambora vão sair sair fora pegou tudo isso aqui cara ele já é um cara lá em cima do morro ó e o cara correndo o cara correndo aí ó lagado ele o cara tá enfiado na escola cara que bugado isso mas que manga e o trabalho também que é um cara aqui ó oi tá morto ó o ó o que vai dar ruim vai e continuar subindo mapa pô a lá algo tudo essa bosta Obrigado.